Apartamento cobertura referência 942-11053 Hoje é dia 16 de maio de 2013 Vamos começar aqui pelo elevador Saída do elevador Esse pedaço aqui tem essas duas coberturas 53 e 55 Entramos aqui, ali o acesso para a parte de cima A minha direita aqui tem a cozinha e a área de serviço Cozinha Fogão, exaustor Na geladeira by site By site, um negócio assim Micronas, armário de cozinha Lava-louça Porta com pressão E aqui fica a área de serviço Armário de limpeza Secadora Secadora Ali tem uma maquina de lavar E Não sei o que que é isso Parece que é uma maquina de água Vamos agora Continuando aqui na sala A sala tem Praticamente três ambientes Seria isso aqui Um lugar que poderia ser colocado um bar A mesa de jantar E ali seria A parte de tv Só que como é cobertura Eles preferem colocar a tv lá em cima Então vamos ver Aqui a varanda Aqui a varanda Uma varanda pequena mas com uma vista muito legal Uma vista bem ampla Quase 180 graus Aqui a gente vê Aqui a gente vê A vista da serra Grande parte da riviera Uma vista pro mar Se bem que lá de cima Na parte de cima A vista é muito mais Muito mais ampla Então Realmente Dá uma vista de 180 graus Aqui Dessa varanda Vamos voltar Antes de subirmos Vamos Vamos ver A parte de baixo Então nessa parte aqui Fica os quartos Fica dois quartos ali à esquerda E um quarto à direita Tem um apartamento Nesse prédio Que esse quarto aqui Foi eliminado Para dar mais amplidão à sala Então esse primeiro quarto aqui à esquerda Um quarto de casal Duas camas de casal Poderia ser até uma bicama Poderia ser até uma bicama aqui Para dormir três pessoas Então o primeiro quarto dorme duas pessoas Aí vem Aí vem Esse quarto aqui Que é a suíte Tudo com ar condicionado Armário TV com skype Um quarto de casal Da um quarto Mais um quarto Um quarto de casal Um quarto de casal Não vai aparecer Um quarto de casal Dois 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 Vamos agora para o tecido do dormitório. Aqui em baixo são dois dormitórios, aliás, interessante que eu não tinha notado aqui em baixo, são dois suítes, não tem banheiro social, acho que de um banheiro social fizeram a suíte, realmente aqui na planta original a porta ficaria aqui. Aqui, daqui para lá seria um dormitório e esse aqui seria o banheiro social, mas tem alguns proprietários aqui que preferem fazer isso. A porta do quarto, aquele banheiro ficaria do lado de fora, a porta do quarto seria aqui. Então aquele banheiro ali seria o banheiro social, mas existe essa opção de colocar a porta lá para frente. Então nós vimos que aqui ficou com duas suítes, então embaixo aqui não tem banheiro social. Agora nós vamos subir. E aqui nós temos uma sala de TV. Como eu falei, eles optaram para fazer a sala de TV aqui em cima. Então esse apartamento tem duas salas, tem uma lá embaixo e tem uma aqui em cima. Aqui em cima tem uma sala de TV com vista para o mar e também tem uma suíte. Então esse apartamento tem quatro dormitórios, sendo três suítes. E o banheiro social seria esse aqui. Banheiro social, banheiro para quem não está hospedado no apartamento, que está só de visita. Banheiro social, banheiro social, banheiro para quem não está hospedado no apartamento. E entrando aqui é uma suíte, ele é bem suprido de armários. Esse quarto ele é bem claro. Por quê? Porque além dessa janela aqui, ele tem uma... Aqui onde fica a cama é um teto. Mas lá em cima ele tem uma parte de vidro, um teto de vidro com aquelas cortinas. Além dessa janela aqui é que dá para o interior do prédio. Então aquela parte lá em cima, olha como é que é, dá para ver o céu. É um fechamento de vidro ali. Então vamos ver o quarto aqui. E ele tem um teto em cima da cama. E esse fechamento de vidro aqui. Então aqui está o banheiro da suíte de cima. Agora nós vamos sair e ver a parte. O ponto alto da cobertura, né, que é a piscina privativa, churrasqueira também privativa e uma vista maravilhosa para o mar. Apesar de não ser que é na areia, mas aqui tem a churrasqueira toda de alumínio, tudo com uma coifa de alumínio, tudo direitinho, caixas de som ali. Interessante essa questão das caixas de som. Olha lá tem um guarda sol, grande, naturalmente fica nessa mesa aqui, com essas cadeiras. Aqui tem uma parte de estar, com um jardinzinho. Então a vista aqui já é bem melhor, parecida com lá de baixo, sendo que mais ampla ainda. da pra ver a serra. E o final da Riviera lá no Jardim São Lourenço. E virando todinho aqui. Esse é o ponto alto aqui do apartamento. Vamos ver a piscina privativa. Mais uma caixa de som lá em baixo. Outra lá na porta da piscina. Interessante isso. Mais uma caixa de som. Agora são 11 e pouquinho. Olha essa direita. Só pra falar da hora por causa da questão do sol. A gente vê como é que fica o sol aqui. Olha essa direita. Aqui dá pra ver tranquilamente a laje. A famosa laje aqui da Riviera. Que são aquelas pedras lá. Onde tem muitas raias. Quando a maré tá baixa. Dá pra ver as pedras tranquilo. Depois a maré sobra aí. Não vê mais. Então são 11 e 10. E ali tá aquele... O teto da suíte. O teto de vidro da suíte. Interessante isso. E aqui atrás dessa parede aqui. Fica o banheiro da suíte. As fotos desse apartamento. Você pode ver no nosso site www.cantinodapraia.com.br Essa cobertura está à venda. E também para locação. Se você não quiser se desfazer do seu capital. Você pode alugar. Essa cobertura anual. Aqui. Você vê vista para a Serra do Mar. Então você pode alugar anual. Ou pode alugar para a temporada. E assim nós finalizamos o vídeo da cobertura. A referência 142 11 053. Que está no site www.cantinodapraia.com.br Maiores informações. Mande um e-mail. Ou ligue 13 3316 2837. Ou 13 99726 3456. Valdir Cipriano Corretor. Tchau. Tchau. Tchau.